Pera aí não, sai a merda, não vai pular eu aqui não, você quer me foder não, vai lá Vai agora, vai, 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 vai O farol fechou? Espera Amador, espera aí que ele tá na corda É o próximo, é o próximo farol Pera aí, vai Pera aí, vai Pera aí, vai Calma Calma O próximo Ele vai deixar de 30 pra mim, ele vai aqui para nada Ele vai deixar de 30, ele vai aqui para nada Fala aí que o farol tá coçando Pra aí, vai, vai Vai, vai Vai Coringa Vai Coringa Oh, meu Deus! Sem limites! Sem recordes! 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 Recordes quebrados! Eeees! Recordes! Vamos viver! Quebrou! Quebrou o recorde! Quebrou! O recorde! É Amador, filma aqui, filma aqui ó! É nóis, caralho! Record! Record quebrado! Não dê Amador! Não dê Amador não! Quebrou! Quebrou o recorde mundial! Quebrou! Quebrou o recorde! Quebrou o recorde! Quebrou o recorde mundial! Quebrou o recorde! Agora tem que sair todo mundo RECORDE! 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 Yeah! Ó a galera aí em cima, como é que tá? Tá suado! Que difícil, agora vai ficar saída! A gente bateu, o recorde bateu! Vai tentar direta a porra! Aê! Volta a descente! Descente! Uh! Que corinthias, cara! Vamos de novo! RECORDE! 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 Tá todo mundo bem! Tá todo mundo tranquilo! Fui puxado de novo! Fui arrancado da ponte! RECORDE! Quebrado! Quebrado! Aê! Quebrou o recorde! Vamos lá! RECORDE! Quebrado! Em 2015! Tchau, tchau galera! Ó! Agora vai dar... Pera aí! Tá me arrepentando! Calma aí! Tchau, tchau! RECORDE! Tchau, tchau!